Deixa o menino jogar O moleque tem fome de bola Com ousadia define o placar E não dá bola fora Basta seguir adiante Não desanimar Que o sonho sempre pode se realizar E fazer todo mundo acreditar Que com força, fé e coragem tem o que quiser E se alguém dos seus pés desacreditar É mentira menino E disser que não pode ganhar É mentira menino Você pode ser o campeão Tenha fé no seu talento Na certeza de ser vencedor Vem mostrar pro mundo o que veio Vem mostrar pro mundo o que veio Deixa o menino jogar O moleque tem fome de bola Joga bem mais do que esperar Ele cresceu na escola Deixa o menino jogar O moleque tem fome de bola Com ousadia define o placar E não dá bola fora Lá, 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 Deixa o menino jogar 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 Basta seguir adiante, não desanimar Que o sonho sempre pode se realizar E fazer todo mundo acreditar E fazer todo mundo acreditar